Oh moça, que coisa linda esse seu olhar Sua boca bem perto da minha vai melhorar E a roupa colada no corpo pra destacar Que coisa louca, você conseguiu me desconcertar Meu bem, a noite só tá começando e tudo pode ficar bem melhor Cê tem um jeito diferente que faz a minha cabeça dar o nó Chega a lutar na minha cama, me beija, me olha e diz que me ama Traz café na cama, se lisa estampado dizendo que quer ficar do meu lado É o sorriso dela que ilumina a praça Rebate com o meu, não tem que disfarça Quando penso nela, já penso na calma E cada vez que ela me olha, eu paro o peru, ela me ganha É o sorriso dela que ilumina a praça Rebate com o meu, não tem que disfarça Quando penso nela, já penso na calma E cada vez que ela me olha, eu paro o peru Oh moça, que coisa linda esse seu olhar Sua boca bem perto da minha vai melhorar E a roupa colada no corpo pra destacar Que coisa louca, você conseguiu me desconcertar Oh moça, oh moça, oh moça, oh moça, oh moça Tchau, vinte e dois bebê, boy boy Sabe que eu não sou esses playboy Quem deixar o clima quente é nós Vai fumar se fica crazy Entro na sua mente, vem pra king size Desfila no quarto cheio de pétalas E que tu é rara como perolas Difícil me achar, consigo celular Trabalho nessas ruas, faço cédula Princesa de raça, gata da pele dorada Eu tiro suas grifes, Gucci e Balenciaga Me fala tua ilha que é o plato de jangada Sou coração de ouro, vou roubar igual pirata Moça louca, dança com a cintura solta Me dá onda como droga O baile para quando ela joga Oh moça, que coisa linda esse seu olhar Sua boca bem perto da minha vai melhorar E a roupa colada no corpo pra destacar Que coisa louca, você conseguiu me desconcertar Oh moça Oh moça Hey moço, sabe que tô querendo o teu corpo Tava te olhando, não quero beijo no rosto Hey moço Hey moço Não é só olhar Já faz tempo que quero ficar Contigo Vem comigo A gente junto É tão bonito É Cê pode ficar Se agarrar Oh moça Que coisa linda esse seu olhar Sua boca bem perto da minha vai melhorar E a roupa colada no corpo pra destacar Que coisa louca, você conseguiu me desconcertar Oh moça Oh moça Oh moça Oh moça Oh moça Oh ô Oh moça Oh o meu E a roupa solada no corpo, né E a roupa solada no corpo, né Aldo